Música Sai time agora, estamos aqui no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Campeonato Brasileiro, desculpa, Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional Estamos aqui com o Ronaldo dos Santos Que levou a categoria Galo Master, né? Comenta pra gente, como é que foi a campanha Depois da campanha é boa, com bastante dificuldade, com patrocínio pra gente conseguir chegar aqui, né? Mas infelizmente, graças a Deus, primeiramente a gente conseguiu Uma juta daqui, outra dali, conseguimos chegar aqui Treinei bastante pra essa competição e deu-se primeiramente a oportunidade de ser campeão mais uma vez Na categoria Galo O Ronaldo sempre está viajando por aí, sempre encontro o Ronaldo em várias competições Como é que está, tem competido muito esse ano, tem viajado, como é que está? Graças a Deus, muitas viagens, graças a Deus todas, adquirindo um bom resultado, sendo campeão E alguns a gente fica triste por não poder chegar lá, por falta de incentivo, por falta de patrocínio E a gente chega até nessa oportunidade de estar dando essa matéria aqui pra vocês, com 7 mil e 4 E pedir pra os empresários, os governantes, vereadores, prefeitos, que dêem um incentivo mais aos pontos Porque Natal é um capital boa, tem bastante atletas bons, não só de juiz, como em outras modalidades E falta um pouco de incentivo, a gente corre atrás de um lado, corre atrás do outro E não consegue resultados nenhum Mas a força dos amigos, e primeiramente Deus, a gente consegue uma ajuda aqui e outra ali E conseguir chegar aqui a Fortaleza, no Panamericano de 2013 E adquirir um bom resultado, sendo campeão Agora é dois dias a três de novembro, tem o Nordeste Open lá em Natal, vai comparecer lá, Ramon? Se Deus quiser, a gente está se organizando todo mundo pra gente ir aqui em Kyoto, Natal E a minha equipe também, Kyoto, da Esperança Vamos organizar uma equipe boa pra gente chegar lá e adquirir um bom resultado Se você quiser agradecer os apoios aí, pode agradecer Eu agradeço primeiramente a Deus que me deu essa oportunidade Segundo, a todos que me ajudam como Jotatu GF GF do nosso amigo Guilherme O comercial Esperança, que me deu apoio também Golden Mods, do meu amigo Rodrigo Pizzaria Esperança, que também vem me dando apoio Casa do Guaraná, do meu amigo Pedro E a todos que me ajudaram nessa campanha maravilhosa Que foi pra chegar aqui e disputar o Panamericano de 2013 Obrigado Senhor, e a todos que fazem a sete Vem à guarda